Três dandróbios maravilhosos para você colecionar e ver flores lindas e exóticas. Roda a vinheta! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Larissa, esse é o Orquidário Campo das Orquídeas. A gente é um orquidário situado em Guararema, São Paulo, e enviamos para todo o Brasil através do nosso site, o www.campodasorquídeas.com.br. Você também pode adquirir suas lindas plantas pelo WhatsApp, esse número que vai estar aparecendo aqui na tela, e ele vai estar na descrição para vocês também. Hoje eu vim falar dos dandróbios, eles são muito bonitos, a gente tem algumas espécies deles aqui no nosso orquidário, e eu separei três para mostrar para vocês que estão com preço muito bom também. O primeiro deles é o dandróbio crisotoxo, este dandróbio aqui, que dá lindos cachinhos de flores amarelas, e elas têm um cheirinho de mel, um cheiro muito gostoso, muito bonito. E ele está disponível no nosso site por apenas R$ 33,90. Então ele está com super desconto mesmo. Deste tamanho, ele já é em idade de floração, já começa a produzir as primeiras flores. Depois a gente vai ter o dandróbio expectable, ele é muito bonito, também já está em idade de floração, dá aquela flor toda enroladinha, bem exótica, bem diferente. Muito bonito. Olha aqui, já vindo broto novo, ó. É uma flor incrível, pessoal. Disponível para vocês também por apenas R$ 33,30. Então um preço super especial. Também dandróbio expectable. E depois, a nossa maravilhosa dandróbio antenatum. O dandróbio antenatum, gente, ele vai dando uma flor atrás da outra, sem parar, dá flor de duas a três vezes por ano, até quatro vezes por ano eu já vi ele dando flor. Então esse tamanho aqui já terminou uma floração, logo, logo ele já começa de novo. Também em idade de floração, dandróbio antenatum R$ 39,90, né? O dandróbio cheio de anteninhas, por isso que ele tem esse nome. Vocês viram que são flores exóticas, né? Cada uma tem a sua beleza. Então um tem as anteninhas, o outro a flor é toda enroladinha, o outro tem o cheirinho de mel. Cada um deles tem a sua peculiaridade e a sua beleza. E estão todos com preço muito bom lá no nosso site. Além disso, né? Você pode parcelar as suas compras em três vezes sem juros. Aceitamos o boleto Pix também. Temos garantia de entrega, né? Então se você quiser conferir lá uma nova ala que a gente fez no nosso site, para você conhecer mais do nosso trabalho, todos os processos, né? Que acontece com a sua orquídea depois que você compra. Então a embalagem, a gente está mostrando tudo para vocês lá no nosso site. E o depoimento dos clientes maravilhosos, né? Até agradece todo mundo, né? Que mandou para a gente. E se você receber uma caixinha da gente, manda lá pelo WhatsApp o seu depoimento, porque a gente fica muito feliz. E a nossa comunidade lá vai ficando cada vez mais bonita no nosso site. Todos esses itens disponíveis e muitos outros mais maravilhosos ainda, para você adquirir com a gente. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativem o sininho, né? Porque tem vídeo novo todo dia. E várias promoções especiais e dicas de cultivo também, para você manter as suas orquídeas cada vez mais lindas. E se você estiver pelo Facebook também, curta o vídeo, curta a página, porque sempre tem promoções e novidades por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.